E aí, eu sou do time do Richard! Boa time, vamo gravar, caralho! Ah mano, eu vou sair aqui, falou? Eu vou pegar leve. Eu vou pegar leve. Não vou usar bomba. Que que é meu time? Comprei colete. Bora, time! Puto, o Lucas tá no meu time, cara. Vem gravando, hein? Vem gravando, hein? Eu dou dor de barriga aqui, falou, galera. O que você conhece os bons, cara? Coloca tudo junto. Ai, caraca. Boa time, vambora time! Pega 12, pega 12. Só cola. Pega 12, fiado. É nóis, vamo lá. Caramba, já conversaram com a putaria. Triple kill! Cara, eu tô lagado, velho. Já era, Lucas. Surpreta, motherfucker! Porra aí, vacilão. Véio com minigun não, cara. Aqui é nóis, fi. Aqui é time. Porra, RD. Pô, horrível! Já era, Cusão! Boa Rt pro RD. Tamo junto! Perdeu, 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 perdeu. Só recarrega, recarrega. Dá cobertura aí. Perdeu, perdeu, perdeu. Aqui, dá uma 12 aqui. Ô, Jorge, me empresta 12. Esse é o município infinito. Cadê o time desse? Cadê o time desse? Perdeu, perdeu, perdeu. Lucas, Lucas. Você tem que botar capacete. A gente foi ali. Capacete, ó. A minha roupa aqui. Ai, caralho. Pô, pelas costas, hein? Ô, Nook. Eu era seu fã, hein, Nook? Você veio pelas costas. Nook tá na trairagem? Na trairagem, mano. Opa! O firme, o ar, o piruete. Caralha! Thiago me deu só um tirão de 12 aqui. Morre aí, nook. Ah, dois, mano. Nossa senhora, Lucas! Caralho, mano. Opa, opa! Aí, aí. O que é que é? Mas é apelão, velho. Lucas fica só esperando o restauro. Espalnei... Eita! Espalnei atrás do Lucas e nem vi, depois eu fui perceber, cara. Vai pro inferno, Diego. Boa, Diego. Boa, Diego. Vai, vamos recuperar isso. Porra, porra. Os caras estão spawnando do meu lado, mano. Porra, o que esses caras estão spawnando do meu lado? Vamos, time. Falta um boné virado. Opa, fodeu. Ai, ai. Estou pegando fogo. Ai, tá. Caralho, tacaram fogo no mapa todo. Vem no soco inglês, Luca. Vem no soco inglês. Atras costas aí, velho. Boa, Richard. Vai, Richard. Deixa comigo. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Cara, estou jogando muito mal, velho. Eu sei disso. Fica aqui, ó. Vamos ficar aqui no L aqui. Cobre a frente que eu cobro o fundo. Vai. Nossa, eu era pro nessa tela. Já era, Nuki. Já era, Nuki. Caramba, Nuki. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Cobre aí, cobre aí, que eu cobro a esquerda. Você cobro a esquerda? É, eu cobro a esquerda. Vai pro inferno, Lucas. Minhas munições estão acabando. Cobre aí. O Lucas spawnou lá atrás de novo, cara. Cusão. Ô, Richard. Nós é parceiro, cara. Ai, ai. Estou pegando fogo. Amigos, amigos, negócio. Nossa, te deu uma patada legal aí agora, hein. Caralho. Nossa, o cara me matou com um soco. Como assim, cara? Como assim, Cusão? Morou, velho. Só vem. Tá de quanto? Tá de quanto? Tá de quanto? Tá de cara aí, Leandro. Tá de cara aí. O Vida é blindado. O Vida é blindado. Ah, se você vai... Tá caindo, tá caindo. Caramba. Nossa, velho. Como é que o cara me matou aqui, mano? Tava longeão. Tava longeão. Nossa. Ô, time. Vai, vai, vai. Que nem vai me dar boa agora, Diego. Bora, Diego. Força. Ei, seu cusão, Shag. É blindado vidro. É blindado vidro. Eita, porra, mano. Eles são morrendo no ovo. Tá embalado. Porra, Diego. Eles só vão no míssel. É, não. Tá tudo socilando. É, ué. Vem na metralhadora, porra. Vem na metralhadora. Eu tô na minha... Nem é míssel, cara. Ô, Richard. Sai fora, Richard. Sai fora, Richard. Pera aí, Richard. Pera aí, pera aí. Só cobre, só cobre, só cobre. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mete granada. Mete granada lá, o RD. Não dá, cara. Sai fora aí. Sai fora aí. Esses fracos aí, ó. Vai pelas costas lá. Pega pelas costas. Pega pelas costas. Fica de boa. Ah, morri queimado, velho. Eu morri queimado, mano. Vai fora, Noc. Ô, velho. Esse risco aqui é picudo, né, cara? Hummm. Virou tudo, rapaz. Ah, o Lucas da minigun agora. É isso aí, rapaz. Eu vou ficar no meu escritório aqui. Eu vou trabalhar, por favor. Não me incomode. Pode crer. Morre aí, filho. Goiado. Morreu também, cuzão. Ai, caraca. Bora, Diego. Vamos ficar aqui, velho. Aqui é a nossa área. Esses caras são muito apelão. Que pega minigun. Pega... Chupa aí. Você quer que eu vou de faca? Não, mas pega uma metalhadora, pô. Vem que você volta. Ah, mas eu tava arregando. Caralho, moleque. Você viu, né? Você apareceu ali, velho. Você viu que o cara é linda. Não, não é arregando, não, pô. Ah lá, o cara é de rocket. Ah lá. Um de rocket e o outro de minigun. E mesmo assim, vocês ainda estão perdendo. Então, pô. Então, tá de boa. Noobes. Noobes. É isso aí, time. Aqui é a nossa área. Não deixa eles invadirem, não. O time que tem... O Lucas tá ganhando, velho. Tá vindo, sai. O fogo tá vindo. Como é que o fogo tá seguindo? Eu tô ganhando o Richard agora. O psicológico dele tá super abalado. Ele vai começar a fazer loucuras. Eita, velho. Tão mandando bomba aqui, time. Cuidado. Fora de pegar fogo, hein, Diego. Aqui, a pílula. A pílula do capiroto. Mas matei você. Peguei a pílula do capiroto. Peguei a pílula do capiroto. Já era. Ligou a pílula? Ah, cara. Esse fogo atrapalha, mano. Pra caramba, mano. Morre aí. Vai com essa minigun bosta aí. Caralho. Vai com essa minigun bosta aí. Sai fora, Noob. Vai pro inferno, Noob. O Lucas já tá atacando o... O Jardim já chegou. Vai, morre aí, filho. Não é eu, cara. Vai, time. Falta oito só. Falta oito, filho. Vai que ele vai conseguir, filho. Ai, Noob. Viado, Noob me matou. Ai, respalnei na mira do cara, velho. Não, o Lucas é... Vocês estão no lugar seguro, cara. Ah, olha que eu troquei a arma. Vai correndo, velho. Caramba. E o Lucas tá no chão também. Ah, eu morri pro fogo. Não vale. Seu rápido. A minigun é muito pesada. Vai, Diego. Tô na cobertura, Diego. Vai. Ah, vai. É hack isso, nível oito mil. Reporta. Reporta, reporta. Vai. Reporta oito mil. Essa área aqui que não pode deixar isso em casa, pô. Perdeu, beyboy. Double skill. Ai, caralho. Cuidado, tá vindo no corredor. Vai, porra, nossa. Vai, chas, negra ali o Rambo. Tá vindo no corredor. Vamos lá, vamos lá pegar nossa área de volta. Vamos pegar nossa área de volta. Pia, pia, pia. As costas acertou. Caramba, maluco. Ah, mata pelas costas. Esse oito mil aí. Já era, Lucas. Nossa, tinha um caradinho, velho. Você deixou matar de primeiro, Robert? Ai, ai, ai. Eu vou deixar você matar o cara do meu tio. Ah, mata pelas costas, mano. Nossa, 12x4 pra mim, Wotafox. Não, você tá perdendo. O Lucas só fica lá no fundão lá, viado. Nossa, deu na cara do Lucas, cuzão. Eu tô ganhando de você, tapete a oito. É, lógico. Só fica nessa linha. Vai pro inferno aqui. Tchau, nook. Tchau, nook. Falando aqui atrás também, Lucas. Falando aqui atrás também, ó. Ai, 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 ai. Vou deixar eles vim pra área deles. Deixa eles vim pra dentro. Mano, mata. Que cara é tudo cuzão, rapaz. Vai team, vai team, passa ai que eu dou cobertura Não tem como nem passar aqui velho, esse fogarel do capeta Opa! Meu Deus, cara Eu vi alguém voando ali Cuidado, Leandro Caralho, velho O fogo tá foda, pô Ah, mano Cuidado ai, Cuidado ai, show Ah, velho, porra Tá na esquerda Qual que é a esquerda? É ver se eu, gente Tem um cara pegando fogo ali Bicho, o Lucas é o cara mais noob que tem Só mata se for no RPG Né? Vai ai nois Eu tô tentando ajudar minha equipe, cara Vai pro inferno, tio Vai pro inferno Pô, já tá acabando no RPG Ah lá, é só no RPG É só no RPG É só no RPG Eita Nossa O que aconteceu aqui? Vai fora, Nokia Calma ai, calma ai Quem tá no corredor? Ai, ai Caiu aqui Piada Pô, Racarela, Racarela Dei mole, mole, velho Aqui é treinado pelo Estado Islâmico, rapaz Nossa, eu caí Nossa Alguma coisa aconteceu de errado aqui, velho Eu me matei Que suicídio Vai, time, vamos pegar, velho Falta pouco, time Falta pouco o que, rapaz? Falta mais, time Mais de 10 Ah, esse cara que vem RPG aí Tá 10x10, hein, Richard Vem matar, Clem Ai, ai Matei, velho Matei, velho Pô, insano Isso aí, mano Já era Ah, vou ficar escondido aqui, tá ligado? Ah, tá pegando fogo nos meus computadores aqui Nossa, mano Esse tal de... Tô jogando nada, cara Esse knock é o piorzinho de todos Tô começando a treinar de novo aqui, porque eu tô horrível Aí, mas cê tá ligado que o nosso time ganhou, pô É like, like, like Claro Tá, tô jogando nada Mesmo o Lucas apelando aí, ó O Lucas é o piorzinho de todos, pô Aí, ganhei 12 mil contas Fala aí pra você que o Carreiro volta, mano Aí, ó Ganhei 12 mil contas Ô, Piazin chegou Aí, ó O time que tem... Rapaz, o time que tem Richard não perde, não